Pastor, gostaria de saber como começou o trabalho das Assembleias de Deus no Brasil? O trabalho das Assembleias de Deus no Brasil começou no dia 19 de novembro de 1910, quando chegaram a Belém do Pará, os irmãos Gunnar Wingre e Daniel Berg eram suecos e realizaram o primeiro culto pretencostal no Brasil, a rua Siqueira Campos nº 67, visto na casa da irmã Celina Albuquerque. Foi ela também a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo no Brasil. Era a esposa de um comandante de navio. Este trabalho evangélico, logo após, passou à congregação oficial, que consagraram com o nome de Assembleias de Deus. O Evangelho naquela época era muito perseguido, mesmo que já existisse nessa pátria o Evangelho, pois o primeiro culto realizado no Brasil foi na ilha de Verganon, hoje Escola Naval de Guerra Brasileira, isto numa tarde de quinta-feira de agosto de 1557. Quando o pastor foi Pedro Richer e o tema da mensagem daquela tarde foi o Salmo 27. Mas, neste Evangelho, não havia cura pelo poder da oração, não havia profecia nas igrejas e nem o batismo com o Espírito Santo. Essas bênçãos, os crentes do Brasil, vieram conhecer com os ensinamentos dos pregadores Daniel Berg e Gunaville, que os revelaram os segredos dos donos espirituais. A primeira perseguição pela qual passou a Assembleia de Deus no Brasil foi quando congregavam unânime em um pequeno templo e foram presos e espaltados e, ao chegarem à delegacia daquela cidade, foram ordenados a limpar o cemitério da mesma, onde trabalharam dois dias sem se alimentarem. Mas nem a fome, nem o cansaço abateu os ânimos, nem afugentou a alegria do Senhor Jesus Cristo em cada coração, pois era mais do que a inveja dos inimigos. Hoje, em cada cidade do nosso céu, a Assembleia de Deus estendeu o seu véu e em cada povoado tem uma igreja. Os diabos já perdiam a perdição. Amém. O segundo a assembleia de Deus, o 34 milagre do Senhor, o treino de Deus de Deus, o treino de Deus e o Senhor, o cheiro de Deus está enganando. Em calem do Pará, onde começou a doutrina dos dois, Deus enviou um batismo de fogo para os fiéis, era 1910. Música 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 Oh potestado, és o Deus de todos os santos, fizeste Satanás cair no céu como relâmpago. E apartaste o inimigo de teu povo, para reviver de novo, tu mandaste o Espírito Santo. Música Deus meu porquê razão, tu não fez me atender, oh quanta aflição tem em mim. Deus meu porquê razão, oh quanta aflição tem em mim. Música Sou Jesus é a solução, sou Jesus é a solução. Vem me guardar, oh meu Senhor, vem me ajudar, oh meu Senhor. Tô carregou a minha cruz, só tu, oh meu Senhor, é quem pode me ajudar. Só tu, oh meu Senhor, é quem pode solucionar, os meus problemas e aflições, invadiram meu coração. Só Jesus, ele é a solução. Música A tais alturas, meu Senhor, vem me contemplar. Música Tais alturas, só com o vento me dar. A minha fé, muitas vezes, está pra passar, oh Jesus, quem a minha mão vem segurar. Música Quando eu olho para os problemas, fico a desanimar, porque eu sei com minhas forças, nada posso solucionar. Mas tais alturas, eu contemplando, logo vejo um clarão, da solução aos meus problemas e as aflições. Música Vem me guardar, oh meu Senhor, vem me ajudar, oh meu Jesus. Vem me ajudar, oh meu Senhor, a carregar a minha cruz. Só tu, oh meu Senhor, é quem pode me ajudar. Só tu, oh meu Senhor, é quem pode solucionar, os meus problemas e aflições, invadiram meu coração. Só Jesus, ele é a minha solução. Música 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 Música